Tu és minha vida, outro Deus Senhor, Tu és minha escala, a minha verdade, em Tua palavra eu caminharia, enquanto eu viverei, até quando Tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui, Tu estás no meio de nós. Grinde Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós, Tu morres e por amor, vivo estás em nós, unidade viva, o Espírito e o mar, e um dia eu pensei, com de toda paz, me abrirás o reino do céu.